Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado, vou falar rapidamente sobre essa peça que está disponível para venda lá no nosso e-commerce, ela é uma placa-mãe de notebook da marca Acer linha Aspire ou como alguns falam Spire, modelo 5720Z. Olha só, essa máquina aqui vai ao processador como brinde, mas não importa, o que importa é que ela funciona, é recondicionada, porque aqui ó, no contato do resistor, ela acabou, alguém quando foi remover a pilha aqui, a pilha moeda para trocar, que isso aqui é a bateria para a bio, sabe? Quando foi arrancar, estourou o resistor, daí eu fiz essa adaptação com isso daqui, soldei aqui também no té, e aí quando for trocar a pilha a bateria, é só remover essa capinha e trocar a pilha e recolocar uma capinha termo retrátil, tá? Por isso ela também foi trocado aqui o Sage Charger, que ela não carregava, mas assim, todas as portas e entradas estão ok, está funcionando perfeitamente, tá? É só, claro, se o defeito da sua máquina for a placa-mãe, colocar essa daqui já vai resolver imediatamente. O código dela é ICL50LA-3551, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, entre lá em contatos em www.infusado.com.br que eu vou estar respondendo prontamente, tá ok? Muito obrigado, até mais, tchau!